No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a limpeza do filtro da caixa d'água dos peixes Primeiramente a gente tem que tirar essa malha aí que fica ali dentro pra fazer aquela filtragem bacana Joga aí uma água, vamos tirar aí coisas que tem aí dentro que é os carvão Isso aí a gente bota um pouco de carvão ali pra dar uma qualificada mais na água e na filtragem Separa o carvão pro lado que a gente vai reutilizar ele novamente E éca velho, olha pra ali, é muito... Afi Maria E agora toma ele água pra dentro e a gente vai jogar agora no chão a rede Depois de dar uma passada aí de água no grosso Vamos agora pra ali passar a vassoura pra limpar mesmo com força Pra deixar o negócio bem limpinho Porque tem que estar zero grau aí, todo o filezinho pra poder filtrar bacana Aí agora vai dar aquela última passada de água aí pra deixar bem lavadinha Tá parecendo que até eu vou pescar, né? Mas não é não E aí galera, vou botar novamente aí tudo no lugar de novo Os carvão, fazer a dobra aí certinha Pra jogar tudo lá dentro novamente Mas só que ainda tem mais coisa pra limpar lá dentro Olha só como tá aí, ó Tem que tirar a telha A gente tem um botão, um sistema aí com telha, ok? E lá dentro também tem outra coisa Que é o bloco, isso mesmo Esses blocos aí tem que fazer a limpeza de tudo, galera Beleza? Então vai passando aí a vassoura pra limpar Pra deixar no grau, limpinho Pra eles conseguirem fazer a filtragem de excelência Porque senão não fica bacana, né? E aí tem que dar um grauzinho aí também, ó Tá vendo como tava sujo ali? A gente dá um grau aí por dentro também Pra deixar todo no quilo, todo certinho Lava bem lavadinho, limpa tudo E aí a gente... Depois de tudo limpo, só é remontar novamente o sistema de filtragem aí Colocar esse sistema aí do paninho aí Que é onde faz aí essa filtragem bacana Beleza? E aí pronto, é só ligar a bomba novamente Que a bomba a gente tinha desligado pra fazer esse processo aí Ó lá, a gente ligou E aí agora automaticamente já começa a fazer a filtragem de tudo certinho aí E viva! Tá tudo limpinho, tudo prontinho aí agora Pra mandar a brasa novamente aí mais uns meses pra frente E é assim que é feita a limpeza dos filtros Dos peixes da caixa d'água Tchau, obrigado, até o próximo vídeo